Carlos Omar Vilela Gomes, a sanga beijou meus pés. A sanga beijou meus pés nesta tarde. Não pedi, foi algo natural, tem promisso. Ela simplesmente chegou, beijou meus pés e continuou a correr. A sanga não pediu licença, mostrou a cara. Não tinha garras afiadas, nem pensamentos vãos. Sabia bem o que queria. Correr, correr e correr. A sanga me lembrou de um moço. Já faz tempo. Um mocito pleno de esperanças. Peixando o vento de frente, comendo poeira e distâncias. Gastando pincos e esporas pelas volteadas do mundo. Pois simplesmente queria correr, correr e correr. Talvez os olhos do moço mirassem mais que a visão. Procurando pela vida muito mais que a agrimão. Talvez, buscasse o sustento além do frio das paredes. Pra toda fome e a sede. Da alma e do coração. E foram tantos galopes. E tantas encruzilhadas. E foram topos e golpes. Vitórias e retiradas. O moço não se aquietava por nada. Nem por ninguém. E tinha os olhos afiados. De sempre enxergar a lei. Por certo, os olhos do moço. Por mais que pudessem ver. Por mais que mirassem claros os raios do amanhecer. Jamais. Jamais enxergou. Que o futuro que buscavam se resumia em somente. Correr. Correr. E correr. Esse mocinho do Pachola. Correu. Correu mundo afora sem nem saber onde ir. E com a sangra de agora. Sofreu cheias. Sofreu cheias. Estios. Mas o mocito Pachola. Gastando pingos e esporas. Jamais achou o seu rio. A sua alma de sangra um dia cansou de dar. Mas diferente das águas, o moço pôde voltar. A sangra beijou meus pés nesta tarde. E eu me sentia em casa. E eu me sentia em casa. O moço voltou. Enfim. Mais velho. Sim. Mas voltou. O mesmo rancho de anos. A mesma varanda amiga. E nos olhos a fumaça de uma saudade antiga. Que pelos bretes da vida. Sangrou. Sangrou. E sangrou. A sangra beijou meus pés. Despeito quem abre uma porta. Pra quem se achega cansado. Pra quem traz dentro do peito. Um mosaico de silêncios. E um coração afogado. Busquei minhas esperanças. Que a vida botou na canca. E nos dias doces da infância. Nas águas claras da sangra. Mirei no espelho das águas. Só encontrei uma sombra de quem um dia partiu. E de repente enxerguei o que? Por campear além mulher de moço. Não viu. A sangra beijou meus pés. Como eu beijei os meus sonhos. Que pelas voltas da vida encontrei. Sem perceber. Me acheguei. Mostrei a cara. Foi natural. De improviso. Beijei. Após um sorriso. Parti de alma vazia. Pois eu somente sabia. Correr. Correr. E correr. Correr. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.